Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônicoaparatudo.com Vídeo curto, vídeo breve, vídeo rápido. Vou tentar. Por quê? Pessoal, o nosso tempo está muito curto. Surgiu a oportunidade de trabalho e a gente não pode perder. Temos que trabalhar, né? Cada um de nós, para se sentar a família e tudo mais. Bom, tenho aqui um fio e tem uma lâmpada, pessoal. A diretora está pegando aí. Vou ligar na tomada para vocês verem. Vamos ver se vocês conseguem ver o que acontece. Olha aí, ó. Está ligada na tomada, pessoal. E a lâmpada não acontece coisa nenhuma. Está aí. Está morta. Beleza? Então, bora ver o que acontece. Vou abrir a lâmpada. Pessoal, vou tirar a lâmpada aqui do bocal. Está ligada em 110 volts, porque aqui é a energia da região. E, ó. Vou tirar aqui, ó. Vejam vocês. A diretora consegue pescar aí, ó. 110, 240 e tal. LED 9 watts. Tirei. Está aqui, ó. Olha a lâmpada aí, ó. Pessoal, o lance está aqui, ó. A diretora tenta pescar. Eu acho que o problema está bem aqui, pessoal, ó. Nesse LED preto aqui, ó. Está queimado esse cara. E como todos trabalham em série, é o que eu acredito, então esse aqui está problemático. Vamos tentar arrancar ele, botar um curto aqui e fazer os outros funcionarem. Então, bora tentar. Tchau. 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 Bom, pessoal. Deem um curto aqui, ó. Vocês estão vendo? Bem aqui. Vou mostrar isso. O diretor está mostrando aí, ó. Bem aqui. Está de propósito. E vamos ver se essa lâmpada aqui, vocês viram no início aí, que não estava acendendo, ó. Vai ligar. Olha aqui, ó. Na frente, tudo. Está aí. Olha aí, diretora. Fechou. Chave de ouro, ó. Vou tirar, pessoal. Fechou. Pessoal, finalizando o vídeo, ó. Vídeo curto. Vocês viram? Uma lâmpada aí, ó. Uma marca tal, blá, blá, blá. De LED. De LED. Vocês viram, ó. Consertamos. Bastou tirar um LED, que estava queimado. Dar um curto ali. Podemos colocar até um outro. E, ó. Finalizando. Chave de ouro, ó. Está aí, ó. Lâmpada que não estava funcional. Temos a lâmpada funcional. Valeu, diretora. Pessoal, deixa o teu joinha. Compartilha esse vídeo. E fala para o teu colega. Cara, tua lâmpada de LED queimou. Tem solução. É isso. Por que não ter, né? Fica com Deus. Um abraço e tchau. Audio Jungle Audio Jungle